Agora um acidente em Várzea Paulista, um carro se chocou contra um poste e o motorista acabou ferido. Quem tem mais informações é o repórter Igor Val. Boa tarde, Júlia. Boa tarde para você que está ligado aqui na Band. Olha, uma caminhonete bateu contra um poste de energia na cidade de Várzea Paulista. Esse poste acabou quebrando devido ao impacto da batida e a fiação pegou fogo. Um registro feito por um morador que passava de carro no momento exato mostra essa caminhonete batida e a fiação já na rua pegando fogo. O poste então ficou caído e os seus energizados provocaram focos de fogo na rua Pascual Jean Francesco. Segundo os relatos, os moradores escutaram o barulho da batida de longe e ficaram sem energia. A gente tentou o contato com a concessionária responsável pelo abastecimento de energia ali da região, mas ainda não tivemos o retorno, se já foi reestabelecida. E, Júlia, quando as equipes da Polícia Militar, Bombeiro e Samu chegaram até o local, eles não puderam atender o motorista porque ainda os fios de energia estavam ligados. Só quando a concessionária chegou até o local, que desligou o fio, aí sim eles puderam atender a esse motorista. Júlia? Obrigada, Igor, pelas suas informações. Olha, em nota, a CPFL Piratininga informou que as equipes já concluíram a troca do poste atingido pelo veículo e que o fornecimento de energia já está normalizado. Obrigada. Obrigada.